Olá, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte. Hoje nós vamos falar exatamente de uma trail da Honda que já tá dando canseira na Saara, meus amigos. Quem acompanha o canal já sabe que esse é um dado que eu vou trazer agora que eu já vi antecipando pra vocês que iria acontecer, principalmente dentro do line-up da Honda. Vários fatores pra que isso esteja acontecendo, a gente vai discutir nesse vídeo e tá ficando complicado pra Saara 300. Por mais que algumas pessoas acham que não, mas a Saara, pelos dados que estamos levantando aqui todo mês, toda semana, trazendo atualizações aqui pra vocês sobre tendência de mercado, número de emplacamentos, quer dizer exatamente isso que eu já vinha sempre adiantando aqui pra vocês que uma hora o mercado ia começar a corrigir os emplacamentos da Saara, tanto por conta de preço, tanto por conta de peça de reposição, porque tem várias pessoas que já estão tendo problemas com reposição de peça justamente com a Saara e agora tem a eminente lança... O eminente, né? O eminente não, né? O lançamento da Tornado 300, que já está pra chegar nas lojas. Então, várias coisas que estão colaborando aí pra que essa queda nos emplacamentos da Saara seja cada vez mais brusca. E quem comprou lá atrás um preço inflacionado, meus amigos, na hora de vender vai sofrer, vai perder muito mais dinheiro do que o normal. Normalmente já perde, tá? Então fica nesse vídeo, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, peço pra que você se inscreva, deixa o seu like e a gente vai debater tudo nesse vídeo, beleza? Lembrando também que se você for comprar um modo desses dias, seguro aqui no Brasil, está se tornando praticamente obrigatório. Então, aqui na descrição tem o link direto do WhatsApp do corretor Santana. Chama ele lá e fala que vem pelo Garage no Dias, que ele vai fazer o melhor negócio pra você, beleza? Então bora. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Carblog e aqui vocês sabem que eu tiro muitas das minhas projeções de mercado que eu trago pra vocês. E é exatamente isso que nós vamos ver agora, tá? Não vamos falar de Lander nesse vídeo, tá? A Lander eu vou tratar de um tema, de um vídeo mais específico, ainda essa semana vai sair. Mas, dê só uma olhada em como que estão os emplacamentos da Honda XRE300, tá? A gente já pode ver que ela teve 1.409 unidades emplacadas até o dia 15 agora. Totalizando uma queda de 22,1%. Meus amigos, isso aqui, ó, vocês têm que enxergar o seguinte. O mês passado já teve uma queda de praticamente 18%, se eu não me engano, tá? Me corrija se eu estiver errado. E agora esse mês já estamos vendo mais uma queda do mês anterior, que já fechou em queda em relação ao mês anterior. Vocês estão entendendo, né? Então, relacionado ao mês anterior, que fechou em queda, esse mês já está com 22%, quase indo para 23% de queda. Totalizando 1.409 unidades da Saara. Isso, ao meu ver, é um flop bem interessante, né? Não chega a ser um flop, acabou pra Honda. Ninguém fala isso, meu senhor. Ninguém fala, acabou pra Honda, acabou pra Yamaha. Isso aí é papinho pra embasar a narrativa deles, tá? Mas a gente já pode ver que esses números de emplacamentos reproduzem muito bem o que nós já vínhamos falando pra vocês há muito tempo, né? Que é aquela curva, curva de lava, se eu não me engano. E o mercado, ele vai e vai, né? Aí quando chega num certo momento que não tem mais dinheiro, que a galera não acompanha mais o pagamento da moto, né? Os fanboys já compram tudo, aí já começa a queda na entrega da moto. Pode ser por vários fatores, pode ser por dificuldade de logística, pode ser por dificuldade no próprio fornecimento de peças de terceiros, né? Porque a Honda mesmo, ela não deve produzir tudo isso lá na fábrica, né? A fábrica deve ser mais pra montar, ela deve trabalhar ali com seus terceiros A, que fabrica tal peça, fabrica tal peça. Então, é complicado a gente parar pra pensar nessa parte. Só que por um outro lado, já não faz tanto sentido assim esse argumento que eu disse pra vocês agora. Por quê? Nós estamos vendo aqui a XRE 190 com 1.578 unidades, com uma alta de 26,6%, tá? O que isso quer dizer na minha opinião? Quer dizer que o problema não é insumo, meu amigo. Quer dizer que o problema não é logístico, não é de insumos pra fabricação das motos, e sim por decorrência justamente de preço, tá? Porque nós estamos vendo aqui a XRE 190 saindo de 16ª, 17ª posição, pra agora 13ª posição, ficando atrás somente da Crosse, meu amigo. A Crosse também é um número bem impressionante, que ela tá emplacando agora. Nos mostra cada vez mais como que esse segmento Trail aqui no Brasil, ele é bem carente de modelos, né? E aqui a gente pode ver que se torna cada vez mais latente isso que eu tô dizendo pra vocês agora. E também a gente pode ver que a XRE 300 Saara, ela pode muito bem nos próximos meses, né? Se nada for feito por parte da própria Honda, não tô falando que vai acontecer, mas isso aqui pode ser que aconteça, que ela saia até aqui, ó, das 20 mais vendidas. Mas imagina a Saara no ano de lançamento da Saara ficando entre as 20, saindo das 20 mais vendidas, alguma coisa, algo de errado não tá certo aí, né, meus amigos? E também vale lembrar que agora vai chegar a nova Tornado, então pode ser que a galera esteja segurando um pouco o dinheiro pra comprar a Tornado, mas a Tornado vai ser a mesma coisa da Saara. Ela vai ter uma alta ali nos emplacamentos, ela vai chegar emplacando legal, mas vai chegar o momento que ela vai manter e vai começar a cair de novo, da mesma forma que eu já vim falando pra vocês que iria acontecer com a Saara desde janeiro, tá? Enquanto algumas pessoas falaram que tinha que agradecer o posicionamento da Honda Brasil, que era isso mesmo, né? Eu já vim falando pra vocês, gente, a Saara, ela vai vender, mas vai chegar o momento que o consumidor não vai conseguir acompanhar o preço, né? E só pra gente ter ali, só pra modo assim de ilustração, né, do que eu tava querendo dizer pra vocês, em muitos lugares, eu tô falando que é em todos, beleza? Mas em muitos lugares é essa realidade que vocês estão vendo aqui, ó, 39 mil basicamente numa Saara, meus amigos, numa Saara 39 mil. Enquanto se você pesquisar aqui uma XRE 190, por acaso, você vem, né, opa, coloquei a escrita errada, né, vamos colocar aqui, ó, XRE 190, vamos colocar aqui a Adventure, Adventure da XRE, né, 2024, a gente já consegue ver 0KM no Rio de Janeiro a 28.900 reais, tá? Então a gente pode ver que mesmo com esse, esse valor aqui pra XRE 190 é absurdo, né, meus amigos? Esse valor aqui é inconcebível, vamos ver o menor preço, só pra gente ter uma ideia, tá? O menor preço você consegue achar em São Paulo, por exemplo, e algumas cidades aqui de Belo Horizonte, Santa Andréia, né, e São Paulo também, Recife, olha só, a XRE 190 é sendo vendida a 23 mil reais. Então você vê que tem uma diferença de, no mínimo, 10 mil reais de uma moto pra outra. Então a galera já tá mostrando que não tem condição de ficar bancando esse ágil que as próprias lojas da Honda, é lógico que a moto ainda tá vendendo, tem muito consorciado, meus amigos, tem muita ainda gente na fila de consórcio, vai vender, mas não quer dizer que é um sucesso absoluto, né, como muitas pessoas diziam, que falam que Honda é Honda, não quer dizer um sucesso, assim, quer dizer que o mercado, ele tá, a moto tá vendendo, porque a Honda, afinal de contas, são mais de 1.200 lojas, e do território nacional, mas não tá atendendo essas expectativas, porque se eu separar pra analisar, são 1.200 lojas em todo o mercado, né, em todo o território nacional. Com essas 1.400 unidades até o dia 15, é um pouco mais de duas motos, nem duas motos por loja, tá? Um ponto, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tá pouquíssima, é, é, tipo assim, é muito, é pouco demais, muito pouco não existe, é pouco demais. Mesmo do lançamento da Tornado, nós já estamos vendo uma leve canibalização, né, por assim dizer, eu não sei se pode usar esse termo, mas a gente pode ver que tem uma leve, uma leve ali, é, briga interna, por assim dizer, dos modelos da Honda por causa de preço, é a política de preço que eles usam, que estão colaborando pra que essa área não tenha a entrega, ou então o sucesso desejado da própria Honda. Agora, essa moto a Tornado 300 vindo como uma estratégia pra somar no catálogo da Honda, isso aí já não cola pra mim não, porque tudo que eu já vim falando, eu acho que eu fui um dos únicos canais aqui que começou a falar pra vocês há uns 2, 3 meses atrás que os emplacamentos da Saara uma hora iam começar a cair, porque o povo não ia ter condição de bancar o ágio, e é o que estamos vendo agora, com a Saara correndo um sério risco de sair das 20 mais vendidas no futuro, se nada for feito pela própria Honda. E agora vindo a Tornado 300? Meus amigos, não sei não, comenta aí. E é isso, meus amigos, tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo, é nóis e fui! Deixa aí no comentário o que você acha, beleza?